E 12 novos ônibus com ar-condicionado vão começar a circular a partir de amanhã em Teresina, novidade, né? Então quem vai nos contar essa novidade ao vivo é o repórter Marcelo Fontenelle, que está no Notícia da Manhã, da noite para o dia, Marcelo. Um ótimo dia pra você. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. Pois é, essa novidade é bastante aguardada pelos teresinenses. Depois de tanta polêmica, 25 novos ônibus começam a circular hoje aqui na capital, sendo que 12 deles são como esse aqui, ó, com ar-condicionado. Vamos mostrar aqui como é que é dentro do ônibus, para mostrar logo para as pessoas o transporte que elas vão passar a utilizar a partir de hoje. Lembrando que esses são apenas os primeiros de uma sequência de ônibus que vão ser adquiridos pelas empresas. Esse tem capacidade para 79 passageiros. A gente já percebe uma diferença muito boa no clima aqui. Olha só aqui as saídas de ar-condicionado maiores, essas aqui nos corredores. Também todas essas aqui nas laterais, ó, são saídas de ar-condicionado. Só que a gente percebeu que repercutiu muito na rede social essa quantidade de ônibus. Apenas 12 para atender uma população de quase 1 milhão de habitantes. Então, quando esses outros ônibus vão começar a circular aqui na capital? Quando eles chegam? É como saber que o superintendente da S-Trans, Carlos Daniel, que está aqui do meu lado. Bom dia, superintendente. 12 ônibus começam a circular hoje. Quando é que a frota vai ter mais ônibus como esse? A renovação vai ser uma constante. O que estava previsto para esse ano era a renovação de aproximadamente 10% da frota. Mas nós já estamos renovando a frota na zona sul em uma porcentagem maior, em torno de 20%. Estamos antecipando os ar-condicionados para começar imediatamente a usar ar-condicionado em todas as zonas da cidade. Nós estamos começando pelo Parque Piauí, em seguida vem a zona sudeste. Logo que terminaram os terminais de integração, serão colocados lá onde com ar-condicionado em direção ao centro da cidade. São 12 ônibus com ar-condicionado, mas 13 novos ônibus comuns. Qual a diferença com relação ao custo-benefício para as empresas com relação à manutenção? Não, não tem o custo, aumenta o custo, porque quando você agrega algum equipamento a mais, você aumenta o custo de manutenção. Mas isso vai ser incluído tudo em custo, está incluído em custo do sistema, que será pago pelas empresas mesmo. Para os passageiros, há só vantagens? Para os passageiros, há só vantagens, visto que não vai ter inclusão, acréscimo nenhum de custo nas passagens em decorrência do ar-condicionado. Eles também já vêm adaptados para portadores de deficiência? Bem, todos os ônibus são adaptados para portadores de deficiência. Eles vêm com a rampa de acesso, você pode ver, que tanto o que tem ar-condicionado como o que não tem ar-condicionado, e também com as portas laterais do lado esquerdo, lado direito e lado esquerdo. O que proporciona, esse ônibus já vai poder ser usado nos corredores que vão alimentar o centro da cidade com as linhas troncais. Muito obrigado pelas informações. Conversamos com o senhor Carlos Daniel, com o superintendente da S-Trans. Lembrando que esses 12 ônibus vão atender apenas, inicialmente, a zona sul da capital. Nas seguintes linhas, Bocambinho Promorar, Bocambinho Porto Alegre, Clote Velho Bela Vista, Promorar Shopping, Saci Shopping e Rodoviária Circula 1. Volto com você, Nádia.